Zé Niguinho comemorando o ano. Continuando, continuando o aniversário do Alegria aqui com o Vascaíno e o Daniel, conversando com o Miku do Flamenguinho, sabe como é que eles são? A gente tá comemorando, eles tão brincando. Daniel, quanto vai ser o jogo amanhã? Flamengo e Urubu? Flamengo e Esporte Recife. Eu já falei que lá no Anticiclo eu falei que eu dei uma moral, zero a zero. É, mas pra mim vai ser três anos. O que importa é que Flamengo e Cruzeiro, 2x0 Cruzeiro. Vem cá, fala aí, Miku. E o Corinthians amanhã, o Corinthians e o Vasco. 1x0 o Vasco, 1x0 o Vasco, 1x0 o Vasco. Vai ser 3x1 o Vasco, tá? 3x1 o Vasco. Flamengo vai perder 3x1. Eu sou o Flamengo de Recife. Eduardo Notari, meu amigo, meu primão. Você é Esporte Recife, né? Não, não vai ser o Galo que vai jogar, vai ser o Leão que vai jogar, rapaz. Vai ser o Leão, meu garoto. É, rapaz, é o Bicuda aí, ó. Olha a torcida jovem aí, olha a torcida jovem. Olha lá como é que é isso aqui, a torcida jovem. É vaciacei amanhã, ó. Olha lá, meu dedo, olha lá, isso, olha lá, ó. Aí teve já tem. Ele é Vasco também? Sim. Vasco!